Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos. Está no ar o programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar aí nos recebendo na sua casa. Hoje o nosso assunto é muito importante, tem tudo a ver com você, síndico, tudo a ver com você que está ligado lá à gestão de condomínio, porque nós vamos falar de questões trabalhistas, vamos falar das novas regras, que está aí à disposição, entra agora em novembro, porque nós temos um tempinho para que ela possa valer, mas já está sancionada, já tem até número. E para falar desse assunto está conosco Rubens Moscatelli, presidente do SICOM e o nosso comentarista. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Querela. Realmente a questão da reforma trabalhista, a reforma da legislação trabalhista, era um anseio muito antigo, principalmente sob o aspecto da modernização, da readequação, da questão de permitir que o nosso mercado de trabalho tenha mais produtividade e ao mesmo tempo regras claras sobre várias questões que antes eram muito nebulosas, aí a justiça acabava tomando a frente, enfim. E a gente vai pegar uma especialista aqui na área, né? Então, nós aproveitamos e convidamos a doutora Vanessa Sarro, ela é especialista em direito de trabalho, é advogada, trabalhista lá do SICOM. Muito obrigado por ter aceito o convite, pois não? Ela é mestra também, né? Mestre também em relações de trabalho, né? Muito obrigado por estar aqui conosco e poder nos ajudar e também ajudar aqueles que estão nos assistindo. Bem-vindo, viu doutora? Eu que agradeço o convite para participar do seu programa. O programa realmente é um tema, assim, é muito conturbado, existe muita polêmica em cima da reforma trabalhista, mas uma coisa eu posso garantir, qualquer advogado que milita na área trabalhista queria essa reforma, necessitava da reforma trabalhista, já vista que a lei era da década de 40, então necessitava de uma reforma para se adequar ao que hoje vive o trabalhador. Muito bem, eu queria, antes de passar para a doutora e ela passar todas essas questões pontuais, né? A lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, né? Porque no nosso país é interessante, as leis, elas têm números, né? Mas nós damos nomes, então já teve um nome. São os apelidos, né? A reforma trabalhista. Mas, Rubens, eu queria trocar num ponto importante da regra, que é para você que está nos assistindo, passe a já compreender, é essa questão filosófica da regra, né? Porque a gente via nessa relação trabalhista, no decorrer de todo esse tempo, década de 40, né? Um desgaste da própria regra e uma relação vertical. Sim. Entre patrão e empregado, onde o patrão sempre, aquele que é o algoz na história e o menos favorecido, o empregador. E a gente está percebendo que essa lei, ela traz para nós a reforma, vai atenuando e trazer uma linha mais horizontal nas relações de trabalho. E eu entendo, aqui muito particularmente, queria ouvir a sua opinião depois da doutora, não é? Que esse caminho é uma grande tendência e eu acho que ali nós vamos flexibilizar relações e vamos poder ter uma relação mais horizontal. Você entende também dessa forma? Eu entendo, sim. Na verdade, essa influência, essa modernização e essa flexibilização da lei, ela decorre não só do direito. O direito, lógico, o direito do trabalho tradicional, ele é protetivo ao máximo ao trabalhador. Só que nós vivemos aí nos últimos anos uma recessão muito séria, tendo em vista o quê? A superproteção da relação de trabalho, ela deve ser protegida. Não há, da minha parte, nenhuma vontade de submeter o trabalhador a condições impensáveis ou... Subhumanas. Subhumanas, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, como você bem disse, muitos trabalhadores tinham condição, até de se pensar numa relação mais equilibrada, ter uma produtividade maior para que esse equilíbrio de forças fosse feito dentro da relação trabalhista. Essa influência também veio do pessoal de recursos humanos, que eu estudo o direito, ele se vale de várias fontes para que possa melhor regular as questões que ele se propõe fazer. Então, se verificou, por exemplo, e algumas tentativas em negociações coletivas de algum tempo, poxa, vamos... A primeira que eu me lembro aqui foi uma da indústria farmacêutica, que tinha a possibilidade de flexibilizar, por exemplo, o horário do intervalo para descanso e refeição. Ah, vamos dar meia hora e a gente solta o pessoal meia hora mais cedo no final, que é para não pegar, por exemplo, congestionamento nas vias lá em São Paulo. Não tinha rodoanel na época e tudo mais. Mas a Justiça Trabalho, por conta da lei vigente, disse, não, tem que ser no mínimo uma hora de intervalo. Aí, gozado, uma lei que visa proteger o trabalhador, a bem da verdade não protegia. A doutora, ela pensa nessa mesma forma, o que é essa ideia figurada de que a reforma trabalhista, como alguns colocaram, que eu discordo já por completo, que ela desfavorece o trabalhador. Eu não entendo dessa forma. A doutora entende dessa forma? Não, eu não entendo dessa forma. As pessoas que falam que a reforma trabalhista desfavorece o trabalhador, na realidade, ela não aponta absolutamente nada no texto da lei, que fala assim, isso está desfavorecendo o trabalhador. Nesse artigo está desfavorecendo o trabalhador. Alega-se de uma forma geral, genericamente e com um viés unicamente político. Político, porque quando você para e lê o texto da lei, você vê que tornou a coisa equitativa, tornou a coisa igualitária, não torna a coisa só direito por patrão e nada por empregado. Não foi mexido em absolutamente nada dos direitos fundamentais, dos direitos já garantidos. Flexibilizou algumas coisas que eram necessárias flexibilizarem, como o Rubens falou no sentido do intervalo, que reduziu para meia hora. Também prevendo a possibilidade da pessoa sair do trabalhador, sair meia hora mais cedo. Mas não há absolutamente nada que você fale assim, que prejudicou o trabalhador. Na realidade, ela trouxe para dentro da lei coisas que na prática já aconteciam. Exatamente. E aonde ia se discutir no judiciário e acabava se tendo uma rigidez nas decisões, por conta que a regra não previa. Exato. E mais importante, você que está nos assistindo, é entender que não houve nenhuma mudança na Constituição. Os direitos dos trabalhadores, que estão lá garantidos na Constituição, tem um artigo específico para isso, não foi modificado em nada. Agora, vamos tratar de um assunto que é diretamente ligado lá para o síndico, na questão da gestão. Como é que nós vamos tratar com essas questões dos folguistas, por exemplo? Agora, nós temos uma possibilidade de contratar de uma outra forma. E isso, a bem da verdade, Rubens, estão preparados já para aplicar a regra? Ou ainda vai precisar de um tempinho para se readaptar? Essa é uma inovação que nós conseguimos implantar na atual Convenção Coletiva, mas ela veio, como sempre, de onde? Da realidade, daquilo que acontece. Já há muito tempo eu conheço condomínios que contratam folguistas. Só que não existia o quê? A regulação, o como contratar, qual é a atribuição dessa função. Isso a gente procurou fazer nessa negociação. Mas a doutora Vanessa vai poder explicar com mais detalhes, né? Doutora, ficou fácil? Ficou, ficou fácil até porque, como o Rubens disse, já era uma coisa que, na prática, já havia sendo aplicado. Então, o folguista, ele vem, como o próprio nome já disse, para cobertura de folgas. E ele, juntamente hoje com a reforma trabalhista da jornada intermitente, ele casou, porque, veja, se eu tenho um funcionário que é única e exclusivamente para cobertura de folgas, eu chamo ele num dia específico para cobrir a folga do meu funcionário. Vamos supor que sejam sete horas e vinte. Sete horas e vinte ele cumpre, recebe o que tem que receber, vai para casa e acabou. Existe o vínculo empregatício, como a lei prevê, mas, na realidade, a gente só normatizou aquilo que já estava acontecendo na prática. Então, ele é um funcionário que pode ser contratado também, não por uma jornada intermitente, mas por uma jornada inferior a 220 horas. Haja vista que ele vai cobrir folgas, então imaginemos da seguinte forma. Um condomínio que tem quatro funcionários, ele vai cobrir quatro folgas, cinco, porque tem a folga dominical, então uma folga por semana e mais um domingo por mês. E é isso que ele vai trabalhar na semana. Isso significa dizer que ele vai trabalhar menos de 220 horas com todos os direitos garantidos na convenção coletiva. Roberto, não dá para colocar que houve nenhum desequilíbrio na relação. Foi bom para todo mundo. Não, e nesse caso ainda, só para complementar o que a Vanessa falou, você pode ter mais de um contrato. Quer dizer, esse folguista pode prestar serviço para mais de um empregador sem conflito nenhum. Perfeitamente. Quer dizer, ele pode ter uma renda mensal talvez até maior do que o próprio piso da categoria. Porque a gente já previa, sempre previu, que aquele trabalhador que se ativasse no condomínio por menos de 180 horas, o salário poderia ser proporcional à jornada. Ou seja, ele não vai ganhar o valor integral. Certo. Que já é uma maneira de você, a contratação por hora já era prevista na CLT. E agora você vai poder contratar com a nova lei e com a convenção como está determinada, esse trabalhador para justamente fazer esse ajuste na jornada diária, lá na escala de trabalho de cada condomínio, sem onerar demais. Porque, veja, eu vou trabalhar, ele trabalha cinco dias na semana, ele vai receber pelos cinco dias. Ah, ele trabalhou um mês para tirar as férias de um ou outro trabalhador, ele vai receber esse mês. Então, não há prejuízo para ele nem para o condomínio. Deixa eu fazer uma questão aqui interessante para a doutora. Existem práticas de horas extras reiteradas. E essas horas extras reiteradas, a justiça tinha entendido de uma forma diferenciada depois. E eu posso começar a eliminá-las. E aí nós vamos entender. Só que antes da doutora responder, eu vou fazer um intervalinho comercial, vou dar tempo para vocês pensarem bastante, mas daqui a pouco a gente volta e nós vamos tratar de hora extra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AAC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garantem aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. A AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Somos de volta com o nosso programa Viveiro e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. O tema de hoje é a reforma trabalhista. Está conosco a doutora Vanessa Sarro, advogada trabalhista do SICOM, mestre em relações do trabalho, especialista nessa área. E nós estávamos no final do primeiro bloco, aqui saindo para o intervalo, tratando de horas extras. E as horas extras não mudou na regra, na nova regra, ela continua a mesma. Mas existe ali a chance ou a possibilidade de, as horas extras que são reiteradas, habituais, elas têm um outro entendimento à hora que se reclama isso no judiciário. Nós sabemos, existe uma súmula já que pacifica esse entendimento. Fala um pouquinho sobre isso e como que a gente pode transformar isso num banco de horas que é o que permite a lei ou até a mudança da jornada, né? Porque posso acordar entre o patrão e o empregado, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Assim, a hora extra, ela é entendida quando ela é feita habitualmente, quando ela é realizada habitualmente, ela integra o salário para todos os fins. O que que se considera habitual? Quanto tempo? Seis meses e um dia. Perfeito. Então, isso significa dizer que, integrado ao salário, você não pode retirar do trabalhador de uma hora para outra, porque ele está acostumado a fazer todas as suas dívidas em cima das horas extras, do pagamento das horas extras. Você não pode simplesmente tirar, falar assim, olha, amanhã você não faz mais hora extra. Mas eu posso ir diminuindo gradativamente? Também não. Você pode até diminuir as horas, mas o pagamento vai continuar o mesmo se já houver integrado. Então, já foi. Então, já foi. Então, pode fazer indenização parcial ou total, né? De acordo com o entendimento do TST. O que não pode é retirar. Você fala assim, ah, de repente, vou retirar as suas horas ou vou diminuir as suas horas sem pagar. Para o telespectador, para ele que está lá nos assistindo agora, ele vai falar assim, bom, eu me encaixo nessa situação e eu quero mudar isso. Por quê? Porque a bem da verdade virou um salário diferente. Eu estou pagando um salário a mais. Então, como que eu modifico a minha gestão a ponto de que, então, eu posso indenizo e modifico? Isso. Existe uma súmula 291 do TST que fala exatamente sobre isso. A indenização ou a supressão das horas extras. Vai pegar a média das horas extras dos últimos 12 meses e multiplicar pela quantidade de tempo trabalhado em hora extra, tá? Então, se fez 10 anos de horas extras, é 10 anos que vai ser a indenização. Realizada a indenização, seja ela total ou parcial, por que eu falo total ou parcial? Imaginemos que o funcionário faça duas horas extras por dia. Eu vou indenizar parcial. Então, eu vou indenizar só uma hora extra por dia e o restante da uma hora extra ele vai continuar realizando. Então, é parcial. Mas, imaginemos da seguinte situação. Eu quero enxugar o gasto do meu condomínio. Então, eu vou fazer a supressão de hora extra, tá? Vou indenizar aquele trabalhador e aquele trabalhador não pode voltar a realizar hora extra sob pena de integrar novamente o salário e ter que novamente fazer uma indenização. Então, Rubens, o que você entende como mais vantajoso para alguém que está nos assistindo que está nessa situação, não é? Porque, claro que cada... nós vamos falar de uma forma geral, porque cada um tem a sua peculiaridade, sua particularidade. Mas, a gente entende assim, chegou um momento que essa questão habitual das horas extras pode ser modificada porque a regra está me dando a questão do foguista que nós falamos do primeiro bloco e tal. para poder baratear e o trabalhador, por sua vez, também não sair perdendo, não é? Mas, baratear o custo do condomínio. A gente não pode esquecer que o síndico tem que fazer a gestão financeira de uma forma tal que o condomínio não fique inviável. O condomínio não tem objetivo de lucro ou produção, mas ele é um centro de custo. Então, o síndico, o bom gestor condominal, ele tem que analisar todos esses aspectos. até mesmo os humanitários, porque, veja, como disse a doutora Vanessa, olha, o camarada já está acostumado lá com aquela remuneração. E quebrar isso é uma questão... E aí você chega para ele e fala assim, olha, não vai ter mais. Não, não é possível, não é também. O camarada vai ter até um infarto, ele fala, como é que eu vou pagar a conta? E mais, o clima, todas as circunstâncias, as relações de trabalho. Então, tem que ter a humanização dessa relação, mas, concretamente, e quando a gente fala de dinheiro, de finanças, não pode agir com o coração, tem que agir com a cabeça. Certo. Porque, senão, você vai... Eu vejo muitos síndicos lá nos atendimentos, a doutora Vanessa deve ter visto, né? Chega lá, mas, puxa vida, eu quero melhorar a condição de vida do meu trabalhador, porque ele é um bom trabalhador. Mas tem que combinar com os alemães, né? Quando a gente fala combinar com os alemães, são os condomínios que vão pagar a conta. Exato. Não que não possamos dar melhores condições, a gente tem que fazer o adequado, o correto, que o condomínio vai ter condição de pagar, para que você não gere ainda mais inadimplência, tem todos esses aspectos. Então, a melhor maneira de fazer é, antes de você conceder um benefício por querer agradar, naquele momento, o trabalhador, agradá-lo sim, mas de uma maneira mais efetiva. Olha, eu quero melhorar seu salário, em vez de dar hora extra, melhore o salário. Perfeito. Se ele merece, melhore o salário. Quer manter esse trabalhador focado aqui no meu condomínio, cada vez mais, melhore o salário. Não faça subterfúgio, o que a gente vê muito é isso, ah, o síndico da gestão anterior foi lá para beneficiar o fulano, foi, deu uma hora extra sem que ele faça. Aí está desequilibrado. É para presentear com o dinheiro dos outros. Exato, mas aí o que acontece? Aquele trabalhador fica favorável, aquele síndico que fez essa BNES, e só que o resto do condomínio só fica sabendo depois que já integrou a remuneração e para tirar só indenizando. Fica parecido muito com o político de Brasília, né? É, sabe que eu estava pensando nessa similaridade, que é uma coisa ficar dando esmola, né? Eu acho que o interessante dessa reforma também foi a nova regulamentação das gratificações, que também ficou mais claro na lei. Que antes você presenteava o teu trabalhador com uma gratificação e ela passava a integrar a remuneração. E parece que isso teve uma mudança, né, doutora Vanessa? Teve, teve uma mudança. Então, só por aí você vê que a mudança trabalhista não é esse monstro que está todo mundo falando, né? Porque antigamente, quando você concedia qualquer coisa em dinheiro para o empregado, seja gratificação, prêmio, o nome que quisesse dar, integrava o salário. Então, depois, o empregador não conseguia mais tirar. Hoje não. Hoje está expresso na CLT que se o empregado, ele realiza um trabalho superior ao normal, ele ou um grupo, eu posso dar um prêmio em dinheiro sem integrar a remuneração. Sem que eu tenha que dar para ele todo ano este prêmio. Sem habitualidade. Não, com habitualidade ou sem habitualidade. Com habitualidade ou sem a tua habitualidade. Não vai integrar. Então, é o quê? É justamente o prêmio, como o próprio nome diz. Poxa, você desempenhou um trabalho superior àquilo que eu estava esperando. Esse mês você foi maravilhoso como empregado. Eu vou te dar uma gratificação. Tá. Isso a gente está falando em termos de desempenho. Não de horas trabalhadas. Não de horas. Na questão das horas trabalhadas, aquilo que o Rubens falou, que antigamente acontecia, de você dar as horas para que a pessoa recebesse um pouco a mais e acabava integrando. Depois não conseguia baratear esse custo. Pois é. Hoje é possível tomar essa medida. Como? Através do banco de horas. Lógico, para que seja implantado o banco de horas, é necessário que faça a supressão da hora extra, caso o funcionário realize a hora extra. E aí é só através da indenização. Só através da indenização. E aí, como vai funcionar? O banco de horas já era previsto na nossa convenção coletiva, tá? Como vai funcionar? O funcionário só vai poder fazer duas horas extras diárias, no máximo, tá? E as horas extras, essas horas que ele ganha, ele pode ser retirado em folga, no máximo, semestralmente. Então, isso significa dizer que dentro de seis meses eu posso conceder, eu, enquanto empregador, posso conceder a folga. É tudo de uma vez ou parcelada. O funcionário tem direito a dez folgas. Eu dou duas no mês, três no outro, cinco no outro, isso é o parcelamento. Essa indenização tem a possibilidade das partes acordarem de forma parcelada no decorrer do contrato de trabalho? Então, antigamente, pela legislação, tudo que se falava em indenização não se parcelava a não ser dentro da justiça do trabalho, né? Hoje, com a flexibilização, há a possibilidade de parcelamento desde que haja a previsão dos juros pela tabela do tribunal. Perfeito. Mas, sabe, eu estou tocando nesse assunto porque nós temos ali nos nossos dois minutos finais do programa que tem a ideia do acordado se sobrepor ao legislado. É um ponto, este ponto, é um que poderíamos entender que é um acordado se sobrepondo ao legislado? O que você entende disso? Pois eu queria ouvir a opinião da doutora. Não, é um dos pontos, sim. O que nós temos, na prática, visto, muitas vezes você acaba tendo, acabava tendo que mandar embora o trabalhador, para que chegasse a justiça do trabalho e fizesse lá o acordo. Perfeito. Porque era isso que acontecia. Só que aí, depois, o trabalhador estava lá sem emprego. Aí ele entrava para o número lá dos 13, 14 milhões. 14 milhões, exato. Né? E também tem um outro dado. Ah, eu vou te favorecer, querida. Você trabalhou para mim e tal, vou te mandar embora, só que eu não vou te pagar as verbas recisórias, a gente vai fazer o acordo lá na justiça do trabalho. Entre esse fato e você voltar ao mercado de trabalho, você ficava ruim, quanto empregado, trabalhador. Perfeito. E aí, não resolvia. Resolvia uma questão ali na hora, mas depois eu não ia te readmitir. Eu poderia não te readmitir. Qual era a obrigação que eu teria? Nenhuma. Isso mesmo. Então, hoje, com essa mudança, permite um, vamos dizer assim, um desarmamento entre essa relação que deve existir de colaboração, não de conflito. É uma nova visão para a relação trabalhista. A doutora entende dessa mesma forma? Entendo. A gente tem essa condição? Entendo e, assim, concordo plenamente. Porque, veja, se a convenção coletiva, anteriormente, a própria Constituição Federal falava assim, olha, quem tem sindicato que represente a sua categoria, que faça as suas próprias normas, desde que não contrarie o texto federal, era o que dizia antigamente a lei. Tudo bem. Obviamente, o sindicato vai prezar pela categoria no sentido de que vai verificar a melhor condição o sindicato profissional para o trabalhador e o patronal, lógico, para o empregador. Só que, veja, quem conhece melhor a categoria do que o próprio sindicato? A CLT tem como dar a regra geral, mas ela não tem como ir a fundo na questão do empregado e do empregador de cada categoria. Então, nada mais justo que a convenção coletiva se sobrepõe à lei, sim. Porque a categoria quem verifica quais são as necessidades, tanto do empregado quanto do empregador, não é só na questão de reajuste de salário. É no dia a dia. Porque a convenção coletiva também contém as cláusulas sociais que vai falar exatamente e vai regulamentar a vida do empregado e do empregador. E essa coisa que estão falando assim, agora a convenção coletiva vai se sobrepor à lei, acabou a vida do trabalhador. Não, isso não vai ser dessa forma. Até porque tem que parar para pensar que existe um sindicato profissional que vai estar lutando pela categoria dele, que são os empregados. Só que, exatamente, é esse o ponto, o conhecimento do que está sendo realizado no trabalho, tanto do empregado quanto do empregador. Muito bom. Gente, infelizmente o nosso programa, quando é bom, passa rápido mesmo. Um assunto interessante. Doutora com muita propriedade, Rubens também. Nós vamos, antes de bom, já convidá-la a voltar e aqui propor até um tema, porque nós vamos falar da contribuição obrigatória, contribuição sindical. Que aí vem um monte de bate-papo, que vai enfraquecer o sindicato, que não vai enfraquecer o sindicato, se representa, se não representa. É um assunto interessante para você também. Rubens, rapidamente, suas considerações finais. Como eu falei no início, esse tema que nós abordamos hoje, ele é do interesse de todos nós, seja o síndico, seja o trabalhador em condomínio, ou até de outras categorias. Porque mexe com o nosso dia a dia, nossa vida, enfim. E é isso que a gente tem que trazer aqui no nosso programa, sempre alguma inovação, alguma discussão de relevância. Acho que hoje nós conseguimos esse objetivo. Gostaria de agradecer a presença da doutora Vanessa Sarro, mestre em Direito do Trabalho, especialista na área. Muito obrigado por ter vindo, suas considerações finais. A reforma trabalhista, ela está longe de ser a reforma que todos nós, operadores de direito, gostaríamos. Mas ela é completamente necessária e não houve precarização do trabalhador. Perfeitamente. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TVcom e nós nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado. Viver em Condomínio Apoio SICOM A mão amiga no momento certo Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto